Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Equipe do Chaveiro Severo Borba na área novamente, atendendo bem, pra atender sempre Cliente chegou aqui hoje com o Ford Ka 2012 Com essa chave palito aqui, certo? A chave dele é essa chave simples Ele tem esse comando aqui, que é o original do carro, tá funcionando perfeitamente Travando e destravando, certo? Ele quer fazer uma chave canivete, pra ficar essa aqui como reserva E ter uma canivete com estética um pouco melhor A gente vai fazer nesse modelo aqui, próprio da Ford Abrir e fechar a porta-mala e o pânico que tem as funções do carro dele, tá? A gente vai estar efetuando o serviço, assim que estiver finalizado Eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, valeu? Salve rapaziada, estamos de volta aqui com o Ford Ka 2012 Que eu falei pra vocês, o cliente tá com essa chavezinha simples No mundo do Chaveiro aí, conhecido como chave palito, certo? Ele tem esse comandozinho original aqui que tá funcionando perfeitamente Como eu falei pra vocês, travando e destravando tudo certinho Ele quer tá fazendo a cópia na canivete, né? A gente fez o trampo pra ele aqui na canivete própria da Ford O dele tem quatro funções, que é abrir e fechar a porta-mala e pânico Certo? A gente efetuou o serviço, esse é o trampo finalizado Vedamento da carcaça ficou top Logo da Ford também O corte e o acionamento da lâmina Tá top? Vamos efetuar o teste pra vocês aí, valeu? Travando Destravando O pânico funcionando perfeitamente Porta-mala também, certo? Vamos fazer o teste da partida pra vocês agora aí Esperar a luzinha do cadeado apagar ali, que é o code Apagou perfeitamente Certo? Carro funcionando perfeitamente Cliente satisfeito Equipe do chaveiro Severo Borba atendendo bem Pra atender sempre Venha fazer esse orçamento sem compromisso Você que tem um carro da Ford aí Ford Fiesta Ford Export Ford K Se tiver com a chave palito assim Ou outro tipo de chave também Ou com esse comando aqui, original Venha fazer esse trampinho aqui na canivete Pra ficar show de bola Com a estética legal, certo? Todas as funções funcionando perfeitamente Fideliza com a gente aí no canal Deixa seu like, comenta, compartilha Acompanha nossa página no Instagram lá Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, valeu? Acompanha nossa página no Instagram